Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Tua Filca TV. Hoje trago um vídeo extremamente bombástico onde Albino Manguerno diz que se o Sufumumad ganhar e chegar no poder, será pior que a Frelimo. Veja este vídeo. Estou para a situação da Renamo com muita preocupação e talvez aproveitaria por dar parabéns ao presidente Sufumumad, Manteigas e todos aqueles que trabalham juntamente com eles. Parabéns porque eles conseguiram transitar da esperança dos moçambicanos e se tornarem a maior decepção dos moçambicanos. Então, eles conseguiram fazer isso, transitar de fato de serem a esperança da maioria dos moçambicanos e se transformarem hoje, pelo que nós estamos a viver nos últimos tempos que está acontecendo na Renamo e sobre a forma como atuou com aqueles manifestantes e sobre as indiretas e os recados que foram mandados durante o Conselho Nacional. Então, isso tornou a Renamo a pior decepção dos moçambicanos nesse momento. E tens que saber que a Renamo está a cometer mesmos erros que a Frelimo cometeu. Primeiro erro que a Frelimo cometeu é que não soube fazer a leitura dos tempos. Não soube fazer a leitura dos tempos, por isso que ficou parado no tempo e no espaço, não conseguiu acompanhar essas dinâmicas. E as eleições de transados apanharam a Frelimo de surpresa, desprevenido, despreparado, ou se não, até ignoraram. E é a mesma coisa que a Renamo está a fazer, não está a conseguir fazer a leitura dos tempos. Eu acho que o presidente Ussufo está a querer se comparar com o presidente de Akama. Se for já prestar atenção, o presidente de Akama foi alguém que teve capacidade de se manter no poder por um longo período do tempo. E ele acha que pode optar pela mesma estratégia. Só que para quem faz a leitura dos tempos, sabe que o tempo é diferente. A era de Akama é diferente. E dois, o que contribui para que Akama se mantesse por muito tempo? Primeiro, por causa do carisma. A Renamo era muito personalizada na pessoa de Akama. A Renamo se confundia com o próprio Akama, porque Akama era um líder carismático. Ussufo Momado não tem carisma. Não tem carisma. Não é carismático. Não é carismático. Não tem... Ele não chega nem a um terço daquilo que é o perfil de Akama. Então não pode conseguir ser como Akama. Não pode conseguir se manter no poder da Renamo por um longo período do tempo. Porque o contexto é outro. As dinâmicas são outras. Então não é esse tempo. E para piorar, com a assinatura do DDR, com a assinatura do DDR, a Renamo entrou numa fase de transição. É o segundo erro que a Frelimo não está conseguindo compreender, e que está agora, numa fase de transição. Samora Macheli Jr. está anunciando que agora já não é anticombatente. Agora são jovens. Agora é a era intelectual. É a era de conhecimento. É a hora de fornecer soluções de uma maneira diferente do passado. Parece que a Renamo também está na mesma era. Não está no compreender que Venasso Mundial está anunciando um período de transição dentro da Renamo. A Renamo já não é militarizado. A Renamo já não é militarizado. A Renamo tem que jogar pela via intelectual. A Renamo já não é suburbano. A Renamo é urbano. A Renamo tem que aceitar essa urbanização. A Renamo hoje é das cidades. Não é do mato. Não é do campo. Anteriormente, por causa da guerra civil, tinha maior força e maior pujança. Lá no campo, lá no mato, porque as pessoas se identificavam com a Renamo, porque dizia que a luta é para que aquelas pessoas que estão a sofrer tenham melhores condições de vida. Mas agora o cenário mudou. As pessoas já estão a entender o que está a acontecer. E as pessoas o que mais precisam é de mudança. E a Renamo não está a conseguir fazer essa leitura, que está numa fase de transição. Então, já não é armado, deve ser intelectual, não é mais das zonas do campo, do mato, deve ser urbanizado, deve aceitar essa urbanização. É uma consequência natural. O mundo não é o estático. O mundo é dinâmico. Isso é natural e que acontece. É um processo natural. Cabe a nós entendermos e nos sujeitarmos a esse processo, a essas mudanças. Então, se a Renamo não consegue compreender isso, estará fazendo o que estará se enterrando na sua própria ignorância e arrogância. Sobretudo, estará se deixando levar pelos 5 milhões que recebe do governo, mensalmente pelo fato de ser o segundo candidato mais votado. Então, parece que a Renamo não está preocupado mais com o poder, porque as atitudes e as ações que a Renamo de Ossufo Momad mantega e aquele colégio que lhe apoia, não demonstra que a Renamo tem preocupação com o poder. Demonstra uma Renamo acomodada aos 5 milhões que recebe da Frelimo mensalmente por causa do gabinete do segundo candidato mais votado. Então, eles já estão acomodados e não querem perder aqueles privilégios, aquelas regalias. E se esquecem de que a luta de Jacama não eram as regalias, por isso que ele viveu todo o tempo até a sua morte, sem aceitar aquelas regalias. A luta de Jacama era chegar ao poder, conquistar o poder político, governar Moçambique. E tudo indica que Venacio Mondani está a interiorizar essa luta de Jacama, de deixar por trás todas as regalias, todos os benefícios. Tem um desejo de alcançar o poder político. Tem essa ambição de alcançar o poder político, de efetivamente governar. Nesse momento, quem está melhor a interiorizar a luta de Jacama é o Venacio do que qualquer outra pessoa. Pelo menos quem tem, mas tem se destacado. Pode haver outros como Manoel de Araújo, como Ivone Soares, como Elias da Cama, mas nesse momento, quem está mais notável, mais visível, mais destacado, que está a interiorizar a luta de Jacama, que o objetivo é alcançar o poder político, é criar uma transição política, tirar a frelimo de poder para efetivamente governar, é a Renamo, é o Venacio Mondani. E parece que a Renamo não está a entender para onde os ventos estão a soprar. Hoje, a nível da sociedade civil, a nível da maioria dos jovens, que são o maior eleitorado moçambicano, mais de 60% dos moçambicanos são os jovens, são o maior eleitorado que nós temos. Os ventos dos jovens, que são a maioria, os ventos da sociedade civil, até da maioria dos membros do partido do Renamo, estão a soprar para o Venacio Mondani. Parece-me que o sul fumou mais de juntamento com aqueles da Renamo. São militantes da Renamo, que têm uma visão, uma percepção diferente, que querem que a Renamo entenda que, primeiro, o contexto é o outro, segundo, que está numa fase de transição, precisa de aceitar, dissimilar isso, e avançar. Não devem ser marginalizados. Aqueles jovens, não chegaram, não compraram numa esquina aquela camiseta, receberam de alguém. E a pessoa que os deu aquela camiseta, é porque tinha a percepção e o entendimento que, se identificam, são moçambicanos, se não são membros da Renamo, são moçambicanos que se identificam com a Renamo, que querem que a Renamo se posicione para que seja uma alternativa na transição política de Moçambique. Então, não é ético, não é correto, a Renamo marginalizar aqueles jovens, porque são eles que vão precisar para a campanha eleitoral. E não só. Um dado mais preocupante até, é porque aqueles jovens foram agredidos e espancados. Pelos dados que nos chegam, é a segurança do presidente Ossofo, que estava a agredir, a escuraçar, a agredir, a bater aqueles jovens. Isso me recordou o tempo das manifestações. A ação da polícia, de alguns membros da polícia, não é diferente da ação, daquela segurança do presidente Ossofo, para com aqueles jovens que estavam a manifestar. Qual é o significado simbólico? É porque, se hipoteticamente, por hipótese, Ossofo chegar ao poder, vai ser igual ou pior que a Frelim. Se ele chegar ao poder, Ossofo Momado, vai ser igual ou pior que a Frelim. Até tem risco de ser pior. se só agora que ainda não tem o poder político, está a agir e se comportar da forma que está a se comportar. Imagina quando já tem o poder político estar no poder. O poder vai subir ainda mais os miolos. Então, não é esta democracia que Jacama sonhou. Não é esta democracia que os moçambicanos estão expectantes, que a sociedade civil espera. Não, não é este tipo de democracia que parece que Ossofo Momado, aqueles que o apoiam estão... Então, ele está cada vez mais manchando a sua imagem. Enquanto Ossofo Momado tem um legado histórico muito importante, que, na minha humilde opinião, devia se preocupar em preservar esse legado histórico que ele construiu com a luta pela democracia. Mas parece que mesmo essa história, esse legado histórico que ele construiu, ele quer enterrar, ele quer eliminar, por causa dos 5 milhões, por causa das regalias. Então, a preocupação da Renan devia ser chegar ao poder. Se a preocupação é chegar ao poder, politicamente está a comportar-se mal. Não está a conseguir adotar estratégias certas para conquistar o poder político. Pelo contrário, está a repetir os mesmos erros que o seu suposto inimigo, adversário assim que é, que a Frelimo cometeu, que diz lutar contra ele. Então, estão de parabéns. Estão a se tornar a pior decepção dos moçambicanos. Aí está. Mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que subscreva-se no canal, se és novo. E por favor, partilhe o vídeo para amigos e familiares. Por favor, comente e deixe o seu like. Muito obrigado por ter feito isso, então. Faça parte também da nossa comunidade. Aí está o próprio Albino Manguel, então, descrevendo o caráter de Ossufo Mamá, deste que é o líder da Renan, que, na verdade, não tem sido um caráter carismático e que ele, na verdade, não chega nem pouco aos pés de Alfonso de la Cama. Tem feito várias, mas várias irregularidades em função, então, daquilo que é ser um patriotismo. Ou seja, um patriota. Ele não tem trabalhado, de certa forma, para poder, então, servir ao povo. Mas, sim, tem maltratado, até tem torturado os jovens que têm protestado. Basicamente, era este vídeo que eu tinha para si, para hoje. Mas, amanhã, como sempre, temos mais novidades, às mesmas horas. Até lá. Fique bem.